Música Ei Guruji vem, vare di ore Guru dirá sabi di amor Guru dirá sabi di amor Música E'kabar e'kali jisnei di ore E'kabar e'kali jisnei di ore Mita'n vana dhanay kurma E'kurutinpe vare di ore Mita'n vana dhanay kurma Música Música Posso ficar me deu aqui O que é o que é? Amém. 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 Amém.